Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Xim. E hoje eu vou estar te ensinando a transformar o seu celular em uma webcam sem fio. Eu andei pesquisando sobre webcam no mercado livre e olha quanto está custando hoje, dia 23 de 5 de 2020. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like aí e compartilha aí para os amigos, familiares, vai compartilhando em geral, beleza? E bora para o vídeo! Pessoal, o procedimento é muito simples. Primeiro, baixe o Droidcam no seu computador. Acesse canal do Xim.blogspot.com E faça o download do Droidcam no seu computador e instale. Bom, até aqui tudo tranquilo, né? Agora do seu celular faça o mesmo procedimento. Do seu celular, acesse a Play Store ou o canal do Xim.blogspot.com e baixe o Droidcam para Android. Após fazer isso, instale o aplicativo normalmente. Agora, copie o número IP e a porta que está mostrando na tela do seu Android. E digite o mesmo IP e mesma porta no Droidcam do seu computador. E pronto, galera! Você acaba de transformar seu celular em uma webcam. E agora você pode utilizar a webcam em programas como Skype, Microsoft Teams, Zoom, OBS Studio e muito mais. Para configurar, basta abrir aqui as configurações. Vá até áudio e vídeo. E em câmera, selecione Droidcam Source. E pronto, você já poderá usar a webcam no seu Skype. E é só seguir esse mesmo procedimento em demais programas, beleza? E mais um vídeo chegando ao fim. Se gostou, deixa muito like aí para ajudar na divulgação. Comenta se tiver alguma dúvida. Compartilhe o vídeo geral aí para todos da sua lista de contatos. Para quem for novo no canal, já se inscreve para receber todas as notificações de novos vídeos do canal. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho